Há cada vez mais brasileiros a estudar no Algarve. A quatro dias da segunda volta das eleições presidenciais no Brasil, olhamos de perto para uma comunidade que nos últimos anos cresceu de forma exponencial. Os alunos brasileiros na Universidade do Algarve representam já mais de 10% do total de alunos. São mais de 900, constituindo uma comunidade que tem marcado de forma indelével o perfil da Academia Algarvia. O repórter Mário Antunes conversa com o reitor da Universidade do Algarve, também com dois alunos, um deles dirige o núcleo de estudantes brasileiros daquela academia. Vamos até ao campus de Gambelas, em Faro, perceber de que forma a Universidade tem lidado com este crescimento. Mário Antunes. É um número que tem vindo a crescer, o dos estudantes brasileiros, de origem brasileira, na Universidade do Algarve, seguramente superam já os 10% do total. Professor Paulo Aguas, este número, para o reitor da Universidade do Algarve, representa o quê? Um número tão significativo de alunos brasileiros nesta Academia? Representa um trabalho que nós iniciamos há cerca de quatro anos e que está a dar frutos e são bem visíveis. De facto, nós há quatro anos tínhamos um número muito reduzido de brasileiros, praticamente, à comunidade brasileira que residia no Algarve na altura. Entretanto, houve uma alteração legislativa que permitiu recrutar estudantes com os exames feitos no Brasil para a formação inicial em Portugal. O chamado Enem. O chamado Enem. E isso alterou tudo. Nós hoje temos, o ano passado, tínhamos cerca de 500 alunos em formação de grau na Universidade do Algarve, brasileiros. Este ano esse número vai subir a dois dígitos, claramente. Vamos ter cerca de 650, os números não estão fechados. Temos depois também cerca de 200 brasileiros. 200 brasileiros que vêm estar cá num período de um semestre ou dois semestres em mobilidade, regressando ao Brasil. E, de facto, este ano eles irão representar cerca de 12% da nossa comunidade de estudantes que será superior a 8 mil, não é? Há aqui algum trabalho de casa feito em termos de promoção da Universidade do Algarve em feiras no Brasil? Muito trabalho, embora também devo lhe dizer, não quero tirar a importância das feiras. Mas tudo isto começou antes das feiras. Começou por definir muito bem os políticos de candidatura. Começou por nós montarmos internamente um processo de recepção e tratamento das candidaturas que fez com que as candidaturas se concretizassem em inscrições. Passou por envolvermos também os primeiros estudantes brasileiros a cá chegar a trabalharem conosco. Passou também por muito trabalho nas redes sociais. E agora, mais recentemente, também tivemos a oportunidade de estar no Brasil em feiras e tudo isto tem vindo passo a passo a somar e as expectativas são extremamente interessantes para o futuro próximo. Porque os números indicam que entre o conjunto das universidades, das maiores universidades públicas, o Algarve, a Universidade do Algarve, é, digamos, aqui à proporção, tem mais, tem crescido mais em termos da procura destes alunos brasileiros. Devo lhe dizer, e agora juntando tudo, estes alunos brasileiros representam quase 50% dos estrangeiros na Universidade do Algarve. Em 17-18, que são os números oficiais, a Universidade do Algarve teve 19% de alunos estrangeiros matriculados, que de facto entre as universidades é a porcentagem mais elevada. Só para ter uma ideia, nós 4 anos antes estávamos nos 13%, e portanto passar de 13% para 19% é quase, não é dobrar, mas é aumentar em mais de 50%, e, enfim, este ano esse número global vai ultrapassar os 20%, com os brasileiros a representarem 12% do total da Universidade do Algarve, e são dados interessantes que nos estão a transformar, porque a vivência do campus começa a alterar-se. Essa era a pergunta seguinte, o que já se nota na mudança nesta Academia? Cada vez mais cosmopolita, mais aberta? Sim, como por exemplo, obviamente que isso depois são as dinâmicas dos estudantes. Nós temos criado uma associação, uma secção dentro da Associação Académica de Estudantes Brasileiros, não é no sentido deles formarem gueto de cisular, mas obviamente eles também têm a necessidade de estar juntos. Nós temos iniciativas que são já promovidas por esse grupo de estudantes, que, atenção, eles estão presentes nos órgãos da instituição. Nós temos estudantes brasileiros que integram conselhos pedagógicos das unidades orgânicas, porque eles depois cá não estão concentrados num curso, eles estão em todos os cursos, e, de facto, vieram dar uma nova dinâmica à Universidade do Algarve. Não tenho qualquer receio em dizer. Muito obrigado. Este crescimento do número de estudantes brasileiros na Universidade do Algarve levou já à criação de um núcleo junto da Academia, uma estrutura que procura ajudar na integração de quem vai chegando do outro lado do Atlântico. Roberto Chiodeli dirige este núcleo de estudantes brasileiros e está junto do repórter Mário Antunes. O Roberto veio para Faro há pouco mais de um ano, é um aluno de doutoramento em Psicologia, e há uma pergunta que tenho que lhe fazer desde já. Porquê a Universidade do Algarve? Olha, na verdade, eu estou amando aqui, adorando o Algarve, mas o Algarve me escolheu, no caso, porque o professor, que é o meu orientador, e agora ele é o vice-reitor, o doutor Saúl Neves de Jesus, ele participou da minha banca de mestrado no Brasil. E, a partir do meu trabalho lá, ele ouviu essa abertura, eu ouviu esse convite para vir para cá. Então, no meu caso, não foi uma escolha, foi uma oportunidade que se abriu, e eu estou muito feliz. E, muito rapidamente, como é que está a correr este doutoramento? Está a correr muito bem, muitas portas estão se abrindo, eu estou a aplicar um programa de interculturalidade e mindfulness para os estudantes brasileiros, e agora para os estudantes africanos, começamos hoje, e com um futuro próximo para todos os estudantes. Eu e uma doutoranda portuguesa, isso faz parte do meu projeto de doutoramento. E, enfim, também já acabei de registrar-me na ordem de psicólogos, estou muito contente. Uma integração que não podia estar a correr melhor, o Roberto está aqui também porque dirige o núcleo de estudantes brasileiros da Universidade do Algarve, porque já são muitos, e já precisavam de estar associados no núcleo. O que é que faz este núcleo? De que forma é que ajuda a integração destes alunos brasileiros que chegam ao Faro? Sim, este núcleo nós tomamos posse há dois meses atrás, nem isso, e já temos um número de 30 pessoas participando. Nós realizamos, primeiro, o principal objetivo nosso é dar um suporte para o brasileiro que está chegando aqui. Nós temos mais de mil brasileiros já na universidade, é um oitavo dos alunos são brasileiros, e muitos alunos, é a primeira vez que eles saíram de casa. Então, é dar um suporte para eles em diferentes aspectos, tanto administrativos, burocráticos e até psicológicos, que é a minha área. O maior desafio que eles têm encontrado é a questão do alojamento. Tanto para brasileiros como para quase todas as nacionalidades, incluindo a portuguesa. Este é o grande problema que se coloca neste momento numa cidade como o Faro, é o alojamento para estudantes universitários. Como é que se resolve depois? Olha, não é fácil. O que nós procuramos fazer é dar dicas de como poder encontrar. Os brasileiros, eles se ajudam muito através das comunidades das redes sociais, do WhatsApp, Facebook. Então, o que aconteceu? Um fenômeno que os alunos brasileiros, eles acabaram não sofrendo tanto, porque eles antecipadamente já se organizaram para buscar alojamento, de forma geral. O que acontece é que os alunos Erasmus da Europa, que chegaram um pouco despreparados, esses estão passando mais dificuldades. Mas, enfim, é um problema geral. E esta é a parte, digamos, mais difícil. E depois, o resto da integração é uma cidade, para muitos, pequena, porque vem de cidades muito grandes no Brasil. A adaptação é fácil? Olha, não é fácil, porque a gente sai da nossa zona de conforto, é um outro país, todo mundo está passando por um processo de ressocialização. Então, nós tentamos dar esse suporte. O nosso núcleo oferece workshops de integração. A gente teve um workshop de Slackline, a gente fez uma festa semana passada, que foi um sucesso aqui no Castelo de Faro. Então, a gente tenta oferecer oportunidades para se integrar. E a nossa ideia não é só se integrar com todos. A gente tem um núcleo de brasileiro, mas se integrar com toda a comunidade portuguesa, com a comunidade africana, e todas as diferentes culturas que aqui se encontram. Roberto, num minuto. Estamos a escassos dias das eleições no Brasil. Mesmo à distância, vocês acompanham este tema? Sim, nós acompanhamos. Eu acho que é um momento muito... O Brasil está vivendo um momento muito conturbado. Nós temos as nossas posições e é muito forte. Se você entra nas redes sociais, chega a sair sangue. Se você se posiciona para um lado ou outro, a situação está bem complicada. Eu não sei... Acho que não é a questão aqui agora de falar o meu posicionamento, mas a questão está muito acirrada. Aconteceu dois extremos muito fortes. E, infelizmente, eu acho que o Brasil está num momento bem difícil. Mas o Roberto Teodeli está em Portugal. Sim, eu estou muito contente aqui. Eu acho que, inclusive, muitos brasileiros, devido a essa crise política e econômica que o Brasil está vivendo, muitos brasileiros estão vindo justamente por causa disso. E é por isso que nós estamos a tratar deste tema hoje no Portugal em Direto, nomeadamente com a comunidade de alunos brasileiros na Universidade do Algarve. E agora vamos ao encontro de um aluno de licenciatura que veio, como muitos outros, a partir do momento em que Portugal passou a reconhecer para a entrada nas universidades do Exame Nacional Brasileiro de Ingresso no Ensino Superior. O Renan Menezes chegou há cerca de um ano para fazer uma licenciatura em gestão marinha e costeira. Renan, a primeira pergunta, antes de mais, de que zona do Brasil é que veio? Da costa ou do interior? Eu vim da costa do Brasil. Eu sou natural de Recife, Pernambuco. É um nordeste brasileiro. E esta licenciatura vem mesmo para a área que cria, lá no Brasil? Exatamente. Lá no Brasil eu comecei com um curso de Engenharia do Ambiente, depois mudei para Ciências do Mar, e a partir de Ciências do Mar eu comecei a ganhar interesse para a área, e vi que a Universidade do Algarve oferecia esse curso que se encaixava nas minhas aptidões, que eu queria fazer. Sendo que Ciências do Mar são um dos pontos fortes desta universidade. E essa foi a principal razão pela decisão de mudar de continente, de mudar de país, de atravessar o oceano? Exatamente. Foi uma das razões, não só o fator acadêmico, como o fator de qualidade de vida, né? Porque a gente sempre vem buscar uma melhor qualidade de vida. E eu resolvi deixar o Brasil porque eu não estava encontrando opções no que eu queria fazer e como eu queria viver a minha vida. E desde há um ano aqui, encontrou a qualidade de vida que era aquela que achava que iria ter quando deixou o Brasil? Posso dizer que foi muito maior que as minhas expectativas. Renato, está numa universidade que tem atualmente cerca de mil alunos nos vários graus de ensino, desde pós-graduações, doutoramentos como o Roberto Chiodeli, até licenciaturas, alunos que vêm só fazer um semestre em mobilidade. No seu caso, vem passar aqui o tempo todo a licenciatura. Como é que é, já com tantos alunos, como é que é a integração? Como é que vê esta integração? Eu acho a integração boa dos alunos aqui. Acho todos muito abertos. Eu, pelo menos, não tive problema. Meus amigos portugueses, meus colegas portugueses me receberam muito bem. A minha turma, os professores. Eu acho que eu sou um bom exemplo disso. Veio de Recife, uma cidade muito grande, para Faro, uma cidade que, à escala portuguesa, não é das mais pequenas, mas, se comparar com o Recife, é uma cidade pequena. Como é que foi esta adaptação? Eu gostei muito do fato de ser uma cidade pequena, porque a minha cidade era muito grande, mas também possuía muitos problemas de cidade grande. Aqui em Faro, acho que eu levo uma vida mais tranquila, tenho mais tempo, o transporte público é melhor. E isso facilita muito a adaptação. E me adaptei muito fácil. E as principais dificuldades? Sabemos que muitos alunos brasileiros, para já, os que vêm de áreas, enfim, em que têm temperaturas mais elevadas, sentem um bocadinho a diferença de haver aqui, por vezes, um outono e um inverno a que nós estamos habituados. Vêm para uma cidade que tem tido problemas com oferta de alojamento para quem chega pela primeira vez. Qual foi a maior dificuldade que sentiu? A minha maior dificuldade foi exatamente os alojamentos. Foi muito difícil arranjar uma casa. Eu, inclusive, tive que me mudar agora, quando eu voltei, porque, realmente, os preços ficaram muito altos em relação... Sabe, eu acho que, para arranjar algo com preço acessível, você precisa procurar bastante e muito antecipadamente. Foi a minha maior dificuldade. Renan, para alguém que chegou há um ano, vamos ter eleições na segunda volta daqui por dias para as eleições para escolher o próximo presidente do Brasil. Há uma grande expectativa, uma grande incerteza. Acha que isso pode ser um fator que vai levar ainda mais jovens brasileiros a procurarem universidades como esta do Algarve para fazerem a sua formação académica? A possibilidade é muito alta disso. Acho que vai haver uma maior procura, com certeza, pelo cenário que está desenvolvendo lá e eu acho que mais brasileiros vão vir para cá, sim. Está preocupado com alguma coisa, o desfecho pós-eleições, ou está tranquilo? O Brasil saberá responder e saberá viver com qualquer que seja o resultado das eleições? Eu estou muito preocupado com os resultados da eleição do Brasil. Eu espero que as coisas não corram da forma mais trágica possível, mas eu acho que o Brasil só vai perder nas eleições. Muito obrigado. Renan, Renan Menezes, aluno de Estão Marinha e Costeira, do Recife para Faro, é um dos cerca de mil alunos brasileiros na Universidade do Algarve. Mário Antunes com alunos, também com o reitor da Universidade do Algarve, onde os brasileiros já representam mais de 10% do total de alunos. Quase a fechar, ouvidos a...